Brite, eu já tava esquecendo. Eu comprei um bombom pro seu. É 70%? Não é 70%, não. É 100%. Meu amor por você. O que é isso? O que significa isso aqui, hein? Dona Brite Sprite da Silvasaurus. Nada disso que eu tava pensando. Tô pensando não, velho. Eu tô vendo. Não, não, não. Aqui eu já tava me protegendo da barata, eu juro. E pra proteger da barata, você pula em cima da cobra do frágil. Não, eu tô te parando. Não acredito em mim. A gente não temo nada, eu juro. Por mim mesmo. Por Deus. Por meus pais. Eu vou te amar. Golpe baixo e o grite. Jogar essa música de Leandro Leonardo aqui nos meus peitos. Agora você tá sabendo que eu sou fã de Leandro Leonardo. A gente não temo nada, eu juro. Eu vou falar um negócio pra você. quem não tem mais nada, sem o nós. Não. Ó velha, eu tô revoltada e digo isso. Eu vou te falar, viu? Brite, meu Deus, Brite, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Brite? O riso terminou tudo comigo. Ah... Ele era um cara tão prestativo, gente boa. Qual foi o rolê do término, mana? Essa foto aí, ó. Alguém bateu, eu tava me escondendo da barata, batendo a foto, colocaram na... Você pegou o frávio, sua traíra? Claro que não, né, Maico? E outra traíra que é de que o homem é hétero, tu esqueceu? Então, por isso meu crush também é. Ô, Maico, eu juro pra tu, eu só tava me protegendo da barata. Que sacanagem. Não, e eu fico chateada porque assim, é tanta gente ruim no mundo, né? Pois é. Ai, que... Esse mundo não é de Deus, né? Ô, Brite, mas eu vou te falar uma coisa. Fala, passa aí. Se eu pego quem foi que fez isso, mas eu pego a cara da pessoa e eu arrasto a cara dela no chavisco. Ai, tava precisando até de um filho, hein, sabia? É, olha aqui. Ô, Brite Ney... O quê? Não faça violência com outrem, porque se outrem far contigo, ai, toma, filhota. Britney... Será que essa pessoa, hein, não tirou essa foto de um celular, imprimiu caseiramente isso em casa na impressora conectada no cabo e depois, de propósito, colocou na mochila do Wilson? Será? Será? Tem muita coerência isso aí que tu tá farando, hein, Maico? Com calância. Mas quem é que faria um negócio desse? Ah, Brite, às vezes o inimigo mora na mesma casa que a gente. Ele tá achando errado, né? Uhum... Atende, vai que é coerência. Oi. Quem é? Era mesmo. Quem é? Ah, não, querida, pode tirar meu nome daí. Isso, que eu não vou fazer mais a prova, não. Quem é? Gente, que prova, Brite? A prova, Maico. O concurso que eu fiz de matemática aqui da comunidade, eu passei na primeira fase. Aí amanhã é a segunda prova, mas eu não vou fazer. que acho que sem o vírus nada mais faz sentido. Ah, não. Ah, já tem uma coisa. Ei, senta aí. As putinhas, senta aí as putinhas. Ah, mãe. Senta que eu falo um negócio da vida de vocês, hein. Ah, lá vem. Não tem necessidade de fazer concurso e nem namorar com pobres. Pobres. Pobres é como se fosse bolso de pijama. Não serve para nada. Ah, mãe, não. Ah, mãe. Dá licença. Você vai numa consulta, hein. Tá demais. Ô, Brite. Ah. Pega a culpa pra mamãe. Mãe, por favor, respeita. Respeita. Eu só te peço respeito. Brite, mamãe quer uma água. Só respeita, mãe. Só respeita. Ô, Brite, tá falando que eu quero uma água. Ai, meu Deus. Mãe, quebrou toda a casa. Agora quebrou a casa. Quebrar a casa pra quê, gente? Olha aqui. Que agressiva. Meu Deus, onde é que estão as coisas? É uma pena que a Brite não vai fazer essa prova, porque eu li qualquer coisa que quem participasse dessas Olimpíadas levava uma grana forte. Levava o quê? Grana forte. Uma bolada. Vale dinheiro, mãe, o prêmio das Olimpíadas da Matemática. Essa prova da Brite? Claro. Dinheiro? Olha lá. Por que tu não falou antes? Ah, o... Interesseira repensou, né? Quem grava com a Brite? Leva carinho, mãe. Educação, respeito, amor, afeto.